Programa especialíssimo. O canal São Paulo nas Alturas está fazendo um aninho, um ano, mais de 3 milhões de visualizações. 18 mini-docs, 12 podcasts e tentando falar dessa cidade que a gente tanto ama. Seu potencial, de tanto lugar ocioso, de tanto lugar para melhorar, de tantos e tantos desafios. Eu quero que este programa seja o mais participativo possível. Então convido você a deixar aqui nos comentários qual foi o seu programa favorito nesse ano que passou. Se você prefere vídeos mais curtos ou mais longos, é importante eu saber o que a audiência está pedindo. Mas também que lugares, ou regiões, ou bairros eu deveria filmar mais aqui para o canal. Então, por favor, deixe seus comentários e, como sempre, peço para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse link com amigos, porque debater as cidades ainda precisa de muito mais audiência. Não só em São Paulo, no Brasil inteiro. E antes de eu falar neste programa sobre quais são os meus canais favoritos no YouTube, sobre cidades, urbanismo, arquitetura, mobilidade. Eu queria compartilhar umas curiosidades com vocês. Sabe qual foi o programa mais visto de São Paulo nas alturas nesse ano que passou? Adivinhou? É o sobre as joias esquecidas do centro de São Paulo. Pois é, mais de 450 mil visualizações. Um sucesso. E depois dele, tem aí três vídeos quase empatados, com mais de 320 mil visualizações. São os vídeos sobre o Itaquerão, o estádio Itaquera, sobre a burocracia e as leis um tanto confusas de São Paulo, o chamado Não Pode, A Terra do Não Pode. E o vídeo sobre o esvaziamento da Faria Lima. A crise aí das lajes corporativas depois da pandemia. Esses são os mais vistos. Dos podcasts, o mais ouvido até hoje, somando-se aí todas as plataformas, foi sobre o negócio dos predinhos. Um Rafael Fiorotto, que na sua incorporadora Tico, apenas constrói prédios pequenos. Em segundo lugar, foi o arquiteto Luiz Villanova, que debate por que no Brasil há tão poucos, e não muito altos, arranha-céus. E o terceiro foi com o arquiteto Luanite, falando de arquitetura, do ensino de arquitetura. Ela que também é professora. Mas não vou esconder os menos vistos. Também é muito importante saber quais são os programas que têm menos audiência, até para sugerir para você, dar uma chance aí para eles. Os menos vistos foram o episódio chamado Sua Excelência, o Téfio, sobre a importância dos terres de São Paulo. Aliás, por favor, assista, porque de fato é importante. Pode ter passado aí numa semana muito ocupada para todo mundo. Mas teve 40 mil visualizações, o que é bastante para um canal. A gente não está falando de cosmética, de moda, de cachorros ou de ajuda financeira. A gente está falando de urbanismo, de cidades. Um tema que ainda precisa crescer muito na internet brasileira. Os outros dois vídeos que tiveram aí menos audiência, que também eu peço aí que vocês tentem vê-los ou revê-los. São um sobre o Parque Cantinho no Céu, que fica às margens da Represa Billings. Zona Sul de São Paulo, no Grajaú. Acho que é um belo programa, com muito debate sobre reorganização de favelas, sobre o que a gente faz com as águas, com as áreas de mananciais de São Paulo. Então, vale muito assistir. E o terceiro é o mais recente. Então, talvez a gente tenha que dar tempo para ele se recuperar aí no Ibope, que é o vídeo sobre o comércio de rua, especificamente na Rua Augusta. Como a gente consegue aí competir com os shoppings e dar uma força para o varejo de rua na calçada, depois dessa pandemia que foi tão dura com eles. E agora que eu já deixei aí uma lição de casa, para todo mundo dar uma olhada aí nos vídeos que você perdeu, que você ainda não compartilhou com seus amigos, vai o que eu prometi desde o início. Quais são os canais sobre cidades que eu mais sigo, mais me inspiro aqui no YouTube. Tem muito material, felizmente, para a gente debater a qualidade de vida nas cidades. Olha aí. Vou começar pelo mais didático entre eles, o canal City Beautiful, ou Bela Cidade, do professor de Planejamento Regional no Politécnico da Califórnia, Dave Amos. O City Beautiful já existe desde 2016 e fala muito de mobilidade, zoneamento e de história do urbanismo. Entre os programas dele, que eu mais recomendo, tem um sobre as diferenças entre o zoneamento americano e europeu, um sobre o conservadorismo e a resistência dos chamados não no meu quintal, os NIMBs. Tem um outro sobre os condomínios fechados e também sobre as zonas estritamente residenciais que proíbem as típicas lojinhas da esquina. Muitos desses assuntos são bem próximos da gente no Brasil. A proliferação de condomínios fechados pelo país ao incentivo ao uso do carro em políticas públicas equivocadas. Vale assistir ao que o Dave tem a dizer e debater. Já o canal mais engraçado e mordaz aqui da seleção é certamente o Not Just Bikes. De fato, ele não fala só de bicicletas. Mas você vai acompanhar as muitas pedaladas do executivo canadense Jason Slaughter, especialmente na Holanda, para onde ele se mudou com mulher e filhos. O jeito com que ele detona o atraso urbanístico faz o meu vídeo sobre aquele prédio torto, todo errado no Largo da Batata, parecer muito comportado. Se eu for escolher meus favoritos do Not Just Bikes, eu sugiro um sobre por que ele odeia Houston, a maior cidade do Texas. Aí vocês vão ver o que é uma crítica ferina, ferina mesmo. Tem um outro, bem familiar, quase íntimo, em que ele narra por que escolheu a Holanda para criar seus filhos. Tem um feito em uma viagem, sobre como foi a implementação das ciclovias em Paris durante a pandemia. E um sobre o tipo de moradia que não pode ser construída nos Estados Unidos. Mas tem vários. Sobre calçadas seguras, tem sobre estacionamentos de bicicletas em Amsterdã, tem até sobre pedalar na neve. imperdíveis. Para quem não se garante no inglês, tem o canal mexicano Urbanópolis, do jovem urbanista Guillermo Torres, que vive em Águas Calientes, no México. Também com ambições globais, ele fala de vários países, especialmente os ibéricos e latino-americanos. Dois vídeos específicos sobre meu querido país basco valem a olhada. Um sobre a enorme transformação de Bilbao, em três décadas, e outro sobre Vitória, a capital basca que está desenvolvendo superquadras para se livrar cada vez mais do automóvel em seu centro histórico. Como eu também estou querendo viajar muito e mostrar outras cidades aqui no canal, me ajudem a crescer. Mesmo em português, acho que muita gente mundo afora vai poder descobrir nossos potenciais com São Paulo nas alturas. Um canal diferente desses que eu estou recomendando, porque o foco é na arquitetura e não só no urbanismo, é do professor Stuart Hicks. Ele dá aulas na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Illinois, em Chicago. Ele fala de estilos arquitetônicos, de história da arquitetura, mas também de temas aí que eu acho que nos interessam muito. Desde como uma ponte que quer aí redesenhar Los Angeles, está pensando no pedestre e nas vizinhanças contíguas a ela há prédios que são tombados e que muita gente detesta. Ele explica o porquê da importância aí de alguns estilos ainda polêmicos e várias outras aí observações dele sobre a arquitetura de Chicago, que é uma das mecas da arquitetura no mundo. O mais antigo e mais popular entre minhas dicas é o B1M, do engenheiro britânico Fred Mills. O B1M já existe há 10 anos, tem 2,5 milhões de inscritos e 20 milhões de visitas por mês. Está vendo como esses números impactam? Inscreva-se aqui no São Paulo das Alturas para não ficar tão feio na foto, por favor. Voltando ao B1M, ele foca os bastidores das grandes obras de engenharia, de pontes a arranha-céus, de novos bairros à infraestrutura. Não perca os vídeos que ele fez sobre demolição de viadutos nos Estados Unidos, porque a Califórnia ainda não tem trens de alta velocidade, e sobre construções em madeira, timber. Vale muito a pena. E, por último, é um canal que não é dedicado ao urbanismo ou arquitetura, mas que fez um vídeo muito didático e também polêmico, e é bom, às vezes, a gente assistir coisas com as quais a gente não concorda, que é o canal The School of Life, a escola da vida, do filósofo suíço, Alain de Botton. Ele fez um vídeo tentando explicar o que faz uma cidade ser atraente, e ele fala de gabarito, de zoneamento, de plano diretor, de arquitetura, fachadas e usos, um pouco de tudo. Ele não é urbanista, o que eu acho particularmente interessante, porque a gente não pode deixar arquitetura e urbanismo apenas para os especialistas. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que se interessar. A cidade é uma construção de todos. Se ninguém se interessa, bem, a gente sabe que o resultado não é nada bacana. Assistir a esses canais vai te dar muita munição, um arsenal, para conversar sobre arquitetura e urbanismo com seus amigos. A gente sabe que muitas tendências mundo afora às vezes demoram anos para chegar ao Brasil. E muitas das obras que nós fazemos aqui, especialmente as viárias, estão na contramão do que a gente vê pelo mundo. Então vale a pena ir estudar seu inglês ou melhorá-lo, tentar ir achar legendas possíveis e descobrir esses canais internacionais. Eles têm, basicamente, a mesma missão do São Paulo nas alturas, que é democratizar o acesso a esses debates tão importantes de arquitetura e de urbanismo. E aqui no Brasil, eu ia sugerir alguns podcasts para vocês. Vale muito a pena ouvir o do Caos Planejado, que está em todas as grandes plataformas, do Arquicast e também do Betoneira. São três podcasts que falam muito de cidades e valem a pena. E espero manter a audiência de vocês nos próximos São Paulo nas alturas. por trás de cada prédio ou casa, existe uma história a ser contada. Não são só metros quadrados, são entrelinhas. São Paulo é um livro aberto e nós estamos sempre lendo a arquitetura da cidade para encontrar o lugar onde você vai escrever a sua história, o seu refúgio. Somos uma imobiliária única. Refúgios urbanos.